A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara dos Deputados aprovou na semana passada a aplicação de punições para pessoas e empresas que discriminarem autistas. O projeto prevê advertências e multa para quem praticar, induzir ou incentivar atos discriminatórios contra pessoas com transtorno de espectro autista. Em caso de residência, as multas serão aplicadas em dobro. A proposta aprovada é um substitutivo do relator deputado Geraldo Rezende do PSDB do Mato Grosso do Sul ao projeto original do deputado José Nelto do PP de Goiás. As sanções se estendem à abertura de procedimentos administrativos para responsabilização do agente público que, no exercício das funções, praticar os atos discriminatórios. Se os atos forem pelos meios virtuais, com publicações de quaisquer conteúdos que representem discriminação contra pessoas com TEA, o material deverá ser retirado de imediato. Lucinete é diretora da Abraci, Associação Brasileira de Autismo, Comportamento e Intervenção. Ela ressalta a importância da possibilidade de uma legislação voltada para esse público. É importante a gente especificar que hoje, mesmo sem ter um projeto de lei específico para combater, nós já temos, através da legislação LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, a previsão de punidade para quem cometa esse ato discriminatório. E hoje, a nível de Distrito Federal, a gente pode já registrar boletins de ocorrência junto à DECRIN. Mas ter essa legislação especificamente para o público com autismo é maravilhoso, é uma forma de a gente combater isso no dia a dia. Lembrando que nós estamos aí hoje com um tema bem recente, que é o combate ao capacitismo, que é a gente fortalecer junto à sociedade, que a pessoa com autismo tenha um potencial, que ele pode estar em todos os espaços e que ele tenha esse direito sem nenhuma discriminação. O texto ainda será analisado pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, para depois seguir para o Senado, onde deverá ser aprovado. Os valores arrecadados com as multas serão revertidos para um fundo da Secretaria de Educação do Estado.